Tudo pronto para a largada da categoria VX1 Pilotos no gate Bandeira verde já passou ali para os pilotos Sobe a placa de 5 segundos Cai o gate, sai, sai da frente Eles estão acelerando, enrolando o cabo para o VX1 Olha mais uma categoria, é a categoria VX1 Terceira etapa do circuito paulista de Velocross 2022 Pilotos na pista Dez minutos de prova Vamos acompanhando aí, chegando aí no primeiro minuto de prova É a categoria VX1, terceira etapa do campeonato paulista de Velocross 2022 Pilotos vem chegando aí para abrir aí a primeira volta E aí vamos trazer para vocês a classificação aí após a primeira volta Para você que está acompanhando a nossa transmissão na TV Faster, Facebook, Youtube E também no canal número 1 da Fasternet TV por assinatura Seja bem-vindo, seja bem-vinda, uma ótima semana Vai passando aí na primeira posição Ricardo Carneiro Moto numeral 39 Passa na segunda colocação O Adriano Barbosa da Silva Moto numeral 841 Na terceira colocação William Freitas Moto numeral 726 Quarta colocação Fábio Godoy, o ET Moto numeral 32 O quinto colocado é o Rodolfo Moraes Moto numeral 969 Passou na primeira posição o Ricardo Carneiro Abrindo aí a última volta Ele fez com o tempo de 1 minuto e 30 Saiu bem aí Largou bem o Ricardo Carneiro Abriu a primeira volta aí na liderança O Ricardo Carneiro Moto numeral 39 Estamos com a terceira etapa do Circuito Paulista De Velocross 2022 Aqui na pista do Ski Parque em São Roque Interior Paulista Que esse último final de semana 23 de abril e 24 de abril Está recebendo aí pelo terceiro ano Conseguiu o Circuito Paulista De Velocross 2022 O Velocross que tem como principal diferença Do motocross A ausência de saltos e obstáculos Aí os pilotos vão passando Vão abrindo a segunda volta Segue na liderança Ricardo Carneiro Estamos aí com Três minutos de prova São dez minutos de prova Na categoria VX1 Segundo a colocação está o Adriano Barbosa da Silva Moto numeral 841 O terceiro é o Rodolfo Moraes Moto numeral 969 Ricardo Carneiro Segue na liderança Quatro minutos de prova Opa Na categoria VX1 A categoria VX1 Estamos aí chegando na metade da corrida Estamos com a categoria VX1 E na sequência Categoria VX3 Nacional Total aí de 18 corridas Na terceira etapa do Circuito Paulista De Velocross 2022 Já tivemos a Uber 250 O feminino Força Livre 50 cilindradas A VXN 230 A VX5, VX6 e VX7 65 cilindradas E a Ultimate 230 e 250 Agora estamos aí com a VX1 Agora estamos aí com a VX1 Seis minutos de prova É a terceira etapa do Campeonato Paulista de Velocross 2022 Imagens aqui da pista da Skipark em São Roque A quarta etapa será nos dias 14 e 15 de maio A quarta etapa aí do Circuito Paulista de Velocross Lá na cidade de Morongaba, São Paulo Ricardo Carneiro segue na primeira colocação Moto numeral 39 Segunda colocação Adriano Barbosa Moto numeral 841 O terceiro é o Rodolfo Moraes Moto numeral 969 Sete minutos de prova Categoria VX1 Estamos com a terceira etapa A primeira etapa do Circuito Paulista de Velocross Foi lá na cidade de Águas da Prata Nos dias 19 e 20 de fevereiro Lá no King Park Adventure E em março, nos dias 19 e 20 Tivemos a segunda etapa do Circuito Paulista de Velocross Na cidade de Itatiba Oito minutos de prova Vamos caminhando aí para o fim Mais dois minutos aí para conhecermos o vencedor Segue disputadíssima a categoria VX1 Segue na liderança o Ricardo Carneiro Moto numeral 39 A última volta dele foi com 1 minuto e 25 O Rodolfo Moraes que é o segundo Moto numeral 969 Passou aí com 1 e 21 Os pilotos vão abrindo agora a quarta volta Segue na liderança o Ricardo Carneiro Moto numeral 39 Logo atrás o Rodolfo Moraes Moto numeral 969 Na terceira colocação está o William Freitas Moto numeral 726 O quarto colocado é o Adriano Barbosa da Silva Moto numeral 841 Na quinta colocação está o Milton Kaique Welka Moto numeral 21 Nove minutos de prova Vamos caminhando para o final da categoria VX1 Vamos caminhando para o final da categoria VX1 Vamos de carona com os pilotos Para as últimas voltas da categoria VX1 Caminhando aí para o final para conhecermos o vencedor Segue na liderança o Ricardo Carneiro Moto numeral 39 Eu de olho nele Chama, 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 chama Bandeira quadriculada para ele Ricardo Carneiro Moto numeral 39 Na segunda colocação passou o Rodolfo Moraes Moto numeral 969 Em terceiro fica o William Freitas Moto numeral 726 Largou bem aí o Ricardo Carneiro Não largou mais a primeira posição Vence na categoria VX1 O Ricardo Carneiro Música 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 Don't say that you love me Baby no Que não é o que eu quero Ei, ei Eu tento fazer algo Mas você sabe Mas não é o que eu quero Eu só vou usar você E dizer meu bom, eu não vou mentir Você é um banheiro para mim Ei, ei Você vai me ver como o céu Ei, ei Não, eu não me engano Você vai me ver como o céu Você vai me ver como o céu Eu não vou mentir 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 Tchau, tchau.